Eu gostaria de cumprimentar a UERGS por esses 14 anos de vida, marcados por muito sucesso e tudo aquilo que ela foi criado para a sua atividade. Cumprimento aos professores, cumprimento aos alunos e desejar que continue por muitos e muitos anos trazendo aquilo que ela foi criada, desenvolvimento e qualidade de vida a todos nós gaúchos e rio-grandenses.